Gostaria de conversar com vocês sobre os resultados da visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Gostaria de começar dizendo que os resultados são fundamentalmente o que nós prometemos, o que o presidente prometeu, que seria a construção de uma nova parceria com os Estados Unidos, num patamar muito mais elevado, cumprindo o que nós achamos que é a vocação do Brasil, que é de ter um relacionamento de alto nível com os Estados Unidos, como um dos principais instrumentos para que o Brasil tenha o tamanho que pode ter no mundo e em benefício dos brasileiros. O que depois eu planto a falar mais em detalhe de cada um dos elementos, dos resultados da visita. Mas queria começar dizendo, contando um pouco do meu ponto de vista. O que nós conseguimos, e acho que há uma grande, não sei se um consenso, mas um sentimento bastante generalizado entre o público e na mídia, de que foram bons resultados, né? Foram muito bons resultados. E isso que nós conseguimos, do meu ponto de vista, começou em setembro de 2017, quando eu escrevi um artigo sobre Trump e o Ocidente, onde eu procurei analisar os Estados Unidos, de uma perspectiva que no Brasil ninguém estava analisando, as perspectivas do governo Trump, dentro de uma concepção mais geral de civilização ocidental, de recuperação de valores, recuperação de história, e com uma conexão com o Brasil, com a sugestão de que o Brasil deveria fazer algo semelhante e se reconectar também com essa dimensão, tanto numa perspectiva econômica, mas principalmente numa perspectiva de concepção, de filosofia de mundo. E, enfim, a partir daí, essas minhas reflexões, em algum momento, chegaram ao presidente Jair Bolsonaro, então recém-eleito, assim como outras coisas que eu fui escrevendo a partir desse momento, coisas que eu até tinha escrito antes e que algumas publiquei depois, sobretudo no meu blog, onde eu procuria reunir ideias sobre, não sobre os pontos específicos do que poderia ser uma relação do Brasil com os Estados Unidos ou com qualquer outro país, mas do que deveria ser a projeção nova do Brasil, a identidade do Brasil se manifestando na política externa, com uma conexão com valores, uma conexão com as nossas ideais mais profundos, etc. Ou, pelo menos, acredito assim. Eu acho que houve, portanto, uma... Quando o presidente Jair Bolsonaro me deu a honra de me convidar para esse cargo, em novembro do ano passado, era fundamentalmente, eu acredito, porque conhecia essas minhas ideias, como eu digo, não só em relação aos Estados Unidos, mas em grande parte em relação aos Estados Unidos, e achava que eu era uma pessoa talvez qualificada para implementar as ideias dele, que, em grande parte, são exatamente a visão conhecida, a minha visão, na verdade, coincide com a dele nessa dimensão. Então, desde o período de transição, eu comecei a trabalhar para tornar realidade essas ideias do presidente e minhas, que eu já vinha procurando desenvolver naquilo que tange a várias dimensões, inclusive, dos Estados Unidos. E já em primeiros contatos, naquela época, e desenvolvendo uma base teórica, porque isso acho que é uma das coisas que a gente está tentando fazer. Ultimamente, vinha-se falando sempre lá de comércio, ou de determinadas atividades específicas, tecnologia, por que as coisas não funcionam, por que a gente não consegue novos instrumentos de comércio com os Estados Unidos, por que a gente não consegue apoio para entrar na OCDE, por que a gente não consegue fechar acordos de inovação, tecnologia, etc. Um dos motivos é porque essas coisas eram tratadas isoladas sem uma base de reflexão, sem uma teoria, como se fosse simplesmente... o que é muito problema do mundo hoje. As coisas são feitas em uma base de superficialidade, de materialismo e de falta de pensamento muito grande. Então, o que eu procurava era, olha, nós precisamos reconceber, dentro do pensamento, dentro de um arsenal teórico, a nossa conexão com os Estados Unidos. E eu tinha certeza de que, a partir daí, resultados concretos iam derivar. Diante desse diagnóstico, porque as coisas não funcionavam porque não tinham uma filosofia por trás, porque não tinham alma. E, sobretudo, a partir de 1º de janeiro, quando eu assumi o cargo, me pus um grande empenho, lançando mão de tudo, todas as faculdades que eu possa ter, na tarefa de tornar realidade essas percepções. Diante da disposição que o presidente muito cedo mencionou, de fazer uma viagem dentro dos três primeiros meses aos Estados Unidos, que era o horizonte com o qual nós já trabalhamos. Então, fiz vários contatos com o secretário de Estado, Pompeo. Visitei Washington, fiz contatos novamente com o secretário Pompeo, com o assessor especial da Casa Branca, John Bolton, com o representante comercial, Lighthizer, e com dezenas de pessoas, formadores de opinião, muito influentes nos Estados Unidos, tanto nessa viagem específica, que foi uma viagem muito intensa, Washington, onde falei com dezenas de pessoas, quanto fora, quanto aqui, diferentes meios, com formadores de opinião americanos. E isso nos foi permitindo construir uma base, nos foi permitindo mostrar, para o lado americano, que nós tínhamos um novo Brasil, um Brasil que pensava, um Brasil que simplesmente não ia chegar lá e dizer, ah, eu quero entrar na OCDE, que ia dizer assim, olha, eu sou um novo país e, a partir das minhas qualidades, das minhas características, do meu projeto, da minha identidade, eu acho que um dos elementos é entrar na OCDE. Porque, desde a eleição do presidente Bolsonaro, o governo Trump percebeu que havia uma afinidade, e começou também a nos, de certa forma, a sondar sobre qual era o nosso grau de, qual era a realidade daquela concepção que o presidente mostrava na campanha, daquelas promessas de uma relação mais forte com os Estados Unidos. E nós fomos sempre mostrando, houve um encontro importante do presidente com John Bolton, no Rio de Janeiro, ainda em novembro, não lembro se foi novembro ou começo de dezembro, no qual eu também participei e conversei, à parte com o embaixador Bolton, ali começamos a combinar uma série de coisas. Então, os Estados Unidos foram nos sondando, e nós sondando a eles, e fomos nos aproximando, porque o que os Estados Unidos queriam saber é se esse Brasil era para valer, ou se eram simplesmente pontos de campanha, como teria sido o caso com outros políticos, de falar certas coisas para ser eleito, e depois, não, não é bem assim. Ou ver se o Brasil ia cair na velha política externa, que é o que muita gente queria, depois que o presidente foi eleito, aquela coisa que eu sempre falo, queriam ter um novo governo, mas que a política externa fosse a mesma coisa de sempre. E foram testando, não, então, acho que não é bem assim, acho que o Brasil, obviamente, é para valer. Acho que essa ideia de quebrar paradigmas, quebrar tradições e estabelecer uma nova relação é para valer, e eu, pessoalmente, fiz um grande esforço para mostrar que isso era o caso, sobre orientação do presidente. Então, isso é um processo, isso é um processo que se foi construindo, acho que, ao longo de milhares de horas de reuniões, palestras, telefonemas, e-mails, whatsapps, não é uma coisa que cai do céu. Então, nós chegamos a um ponto onde as coisas se materializaram, as coisas se materializaram porque havia um terreno que foi plantado, não só por mim, não só por mim, isso é outra coisa, mas foi todo um trabalho de equipe, tanto dentro da Marti quanto com outros órgãos, isso é algo que muita gente não percebe, porque muita gente não sabe o que é trabalhar em equipe, e acha que quando pessoas diferentes estão tentando fazer a mesma coisa, é uma que está querendo ir em rivalidade com a outra, e no momento, na nossa administração, não é o caso, as pessoas sabem trabalhar em equipe. Bom, enfim. Mas, para finalizar essa parte da minha história pessoal, digamos assim, nesse ponto, queria dizer o seguinte, que há uma conexão, porque as pessoas falam, que gostam de criticar minhas ideias, gostariam que eu não tivesse ideia nenhuma, porque são pessoas que não gostam de ideias, e a gente está tentando fazer um governo com ideias, e uma política externa com ideias, então, quem não gosta de ideias, não gosta porque a gente tem ideias. E existe uma conexão entre as minhas ideias e os resultados que a gente conseguiu com os Estados Unidos, é isso que eu queria falar. Gostam dos resultados com os Estados Unidos? Não está. Então, reconheçam que parte disso aqui são as ideias que eu venho desenvolvendo, publicando e falando delas. Não gostam dos resultados? Está bom, então critica minhas ideias. Agora, achar que foi um excelente resultado e continuar dizendo que as minhas ideias não têm nada a ver, por favor, não tem lógica nisso. Então, o presidente Bolsonaro e eu acho que estão ajudando a cumprir uma agenda que foi uma promessa e que está se tornando realidade, também uma coisa rara na política brasileira. Outro dia fiz uma palestra no Instituto Rio Branco, onde procurei caracterizar a nossa visão de política externa em torno de duas palavras, liberdade e grandeza. E, olhando os resultados que nós obtivemos, que estão registrados aqui na declaração, eu acho que, basicamente, todos os resultados que estão aqui têm a ver com isso, com liberdade e grandeza. Mais liberdade econômica, mais liberdade de trânsito de pessoas, através, por exemplo, da isenção de vistos para americanos e do nosso propósito de trabalhar com eles para o Global Entry, para facilitar a nossa ida, a ida de brasileiros também, e deles para cá também. liberdade de comércio, liberdade de investimentos, liberdade para o povo venezuelano, nosso apoio à redemocratização da Venezuela, e liberdade de investir em biodiversidade, por exemplo, sem os preconceitos e amarras de ideologias que vinham impedindo isso, liberdade de falarmos de energia, liberdade de colocarmos o setor privado junto com o governo para falar de vários tópicos, um deles é energia, durante muito tempo queríamos ter um diálogo com os Estados Unidos em energia, mas só governo, não podia entrar o setor privado. Não adiantava muito. E grandeza, grandeza do Brasil se colocar como um país grande, então um país que tem condições de ser um aliado da OTAN, falamos depois disso um pouco, se vocês quiserem mais, ou até mesmo na visão americana de ser um membro pleno, talvez, da OTAN, grandeza de ser um país que tem condições de entrar na OCDE, por exemplo, que também tem a ver com a liberdade, porque é um fórum de boas práticas que todas têm a ver com a liberdade econômica, sobretudo. Então, acho que uma maneira de ver é o seguinte, nós víamos o Brasil, nós, como o Brasil, nos víamos em um espelho que nos distorcia. Nós chegávamos diante do espelho e esse espelho, que era todo esse cabedal de distorções ideológicas e de falsas tradições, no caso da nossa política externa, era um espelho que nos distorcia, que nos mostrava pequenos, não só um país pequeno, um país tímido, um país pobrezinho, que precisa de tratamento diferenciado, que não tem condições de chegar lá e que vai ficar sempre como um ator secundário. Cerca de dois anos atrás, numa conversa a qual eu assisti, um grande embaixador brasileiro dizia assim, hoje você tem, no mundo você tem o primeiro time, que são Estados Unidos e China, e talvez Rússia, um segundo time, onde tem Índia, União Europeia, Japão, e o Brasil está ali na terceira categoria. E eu acho que a gente não pode se contentar com isso, e uma das coisas que nós estamos almejando é de que o Brasil tem que estar em qualquer concepção, tem que estar na primeira categoria, e isso que uma potência indiscutível como os Estados Unidos estão reconhecendo, inclusive no comunicado, ao apontar o Brasil como tendo o status de um líder global. Então, tínhamos esse espelho distorcido, tínhamos esse espelho que nos apequenava, e agora o que nós estamos tentando fazer é colocar um espelho plano, que nos mostra o nosso tamanho, que é o tamanho pelo qual os outros nos veem, que nós não nos víamos, como acabo de dizer, como um líder global, com todas as responsabilidades e desafios que isso implica. Outra, uma dimensão curiosa da cobertura que eu vi, dos dois casos da visita, é dizer que houve um excelente pacote de resultados, e não dizer como é que esse pacote surgiu, como se nós já estamos caminhando assim, eu tropecei com um pacote, olha que maravilha, olha só o CDN está aqui, e olha só, aqui tem a grande aliada da OTAN, então acho que bom, de onde é que caiu isso aqui, puxa, quem será que deixou isso aqui, obrigado, Papai Noel. Não, muitas pessoas trabalharam e construíram esse pacote. Então, mas também, não querem falar, não falem, algum dia alguém saberá, que várias pessoas, entre elas, acredito que eu me incluo, construímos isso. E vamos continuar construindo, evidentemente, porque isso é o início, isso é o início de várias coisas. Vários desses resultados apontam para coisas que nós precisamos fazer, precisamos continuar fazendo, e precisamos ter energia de continuar fazendo. Esse pacote, ele representa uma mudança dos eixos globais. acho que podemos dizer assim, claro que temos que continuar trabalhando para que ele seja realidade. Uma mudança de eixos em favor do que os brasileiros querem, porque isso é outra coisa, essas nossas tradições, que nós estamos rompendo, eram tradições de uma política externa isolada do povo, e nós, desde o começo, estamos tentando fazer uma política externa que reflita o que deseja o povo brasileiro. mudança de eixos globais em favor do que os brasileiros querem. Mais democracia, mais segurança, mais crescimento e mais valores, mais defesa dos seus valores. Acho que tudo que está aqui se consubstancia em torno desses valores. E eu acho também o seguinte, o que nós aqui, porventura, tenhamos conseguido, não é apenas resultado de um processo de negociação. Negociação está na superfície, claro, de tudo, você negocia, o tipo de linguagem, o tipo de palavras que vão entrar no comunicado, por exemplo, coisas que são uma concessão daqui, uma concessão dali, mas queria pedir que não vejamos esses resultados simplesmente como resultado de um processo negociador, porque é mais do que isso, é um processo de construção e eu tenho certeza de que é um processo que tem como um dos seus elementos a sinceridade. O Brasil se apresentou, acredito, como um interlocutor sincero dos Estados Unidos e vice-versa no processo de preparação disso. eu procurei passar muito isso, porque eu acredito que é uma virtude, diplomacia não é para você esconder as coisas, é para você mostrar, então, mostrar que nós temos esse desejo de ser o que nós queremos ser, por exemplo, um país grande. E acho que essa sinceridade tem a ver com o fato de que nós estamos tentando trazer essas coisas, essa seiva diplomática, digamos assim, lá debaixo das raízes do povo brasileiro e da alma brasileira. Então, acho que a sinceridade é uma coisa que se reconhece. E eu vi também isso nos interlocutores americanos, no embaixador Bolton, no embaixador Lighthouse, no secretário Pompeo e no presidente Trump, essa visão de que, olha só, estamos aqui construindo algo, não estamos simplesmente negociando um tombalado a cá. Estamos aqui a partir de coisas que nós acreditamos. e com a visão de que pudermos construir uma coisa que pode ser boa para o mundo, que pode ser boa para as pessoas. Então, esse elemento da sinceridade eu acho que é fundamental. Eu acho que já falei disso em algum texto, senão vou falar agora, que o Brasil precisava aderir aos dois grandes instrumentos do Ocidente, o braço econômico, que é a OCDE, e o braço militar de segurança, que é a OTAN. A OTAN ainda não se trata de aderir inteiramente à OTAN, mas de já ter uma conexão através desse status de aliado preferencial com os Estados Unidos, mas, como vocês sabem, acho que durante a própria entrevista de imprensa, o presidente Trump já disse que gostaria de pensar no Brasil, talvez como membro da OTAN. E são, portanto, iniciativas que têm, claro, o caráter, então os Estados trarão vantagens, ser membro da OCDE, vantagens evidentes, além de compartilhar boas práticas, que é uma grande função da OCDE, e modernizar nosso aparato legislativo em benefício de uma economia aberta, de uma economia competitiva, tem também, claro, o fato de ganhar confiança, gerar emprego, gerar investimentos. E, no caso, uma aproximação com a OTAN em termos de tecnologia militar, em termos de capacidade de defesa, que foi muito depauperada no Brasil durante muito tempo. Mas tem também esse aspecto simbólico, o fato de que por baixo do que há na superfície desses acordos, existe uma convicção de que esses países que são membros têm alguma coisa em comum e têm algo a defender além, simplesmente, dos seus interesses imediatos. E eu acho que foi essa convicção que, ao nós conseguirmos transmiti-la, convenceu os Estados Unidos de que nós somos um parceiro relevante para isso porque nós os vemos hoje como um parceiro relevante para isso que muitas vezes não era o caso. Então, só para dizer que isso tudo acho que faz parte de um processo de transformação profunda, quer dizer, esses resultados que nós conseguimos com os Estados Unidos fazem parte de um processo de transformação profunda pelo qual o Brasil está atravessando. Então, acho que também há um consenso de que a velha política não serve, que nós precisamos de uma nova política longe daquele jogo do tomar lá da cá para que consigamos as reformas que o Brasil precisa, isso se fala todo dia, e eu tenho a convicção de que não dá para fazer essa nova política que nós queremos com a velha política externa, e acho que nós estamos provando isso. E a velha política externa nos deu apenas frustrações e não nos levou aonde, eu acredito, o povo brasileiro queria e agora nós estamos começando esse caminho. Obrigado. Pronto para perguntas. Vou fazer uma pergunta por hoje. Saudade. Vamos começar aqui com o valor econômico para o Curacal, por favor. Boa tarde, embaixador. Queria saber como é que o Brasil pretende começar a implementar esse começo de abandono do TED na OMC, em troca desse apoio americano para o ingresso na OCDE. A questão é a seguinte, o Brasil vai abrir mão dos TEDs nos acordos já existentes ou vai ser implementado nos acordos firmados daqui para frente? Obrigado. Obrigado. Isso requer uma preparação técnica, porque, como você sabe, o OMC é um labirinto jurídico de acordos e de decisões. Então, o que nós estamos apontando é a determinação, temos que ver exatamente como implementar isso, mas a determinação é claríssima, é de não mais nos colocarmos nessa posição de eterno país em desenvolvimento, de assumir a nossa condição de país grande com sua expectativa de desenvolvimento, é claro, de crescimento, mas abandonar essa ótica do eterno em desenvolvimento e através dessa opção nos colocar no centro decisório da OMC, porque hoje o centro decisório da OMC formado sobretudo dos Estados Unidos, União Europeia, Japão, que estão tentando rever uma série de regras, é difícil que você entre lá se você continua querendo ter um status diferenciado. E nós queremos não simplesmente por estar no centro, mas achando que ao estar no centro nós podemos influenciar o que vem por aí na OMC, as reformas totalmente necessárias em favor dos nossos interesses. E, para nos credenciar isso, achamos que é natural esse movimento que nós estamos fazendo. Então, tem o aspecto técnico, mas tem o aspecto da decisão política muito clara de expressar essa nossa visão, que tem a ver com essa visão de grandeza, de país grande, através de uma nova postura, de uma postura que não depende dessa coisa de ficar pedindo status diferenciado. Temos que ver, não, temos que ver, isso a gente não pensou ainda. então, ministro, a minha pergunta é um pouco na linha do colega, porque o status de país em desenvolvimento na OMC permite, por exemplo, que a gente subsidie 10% da nossa produção agrícola. Se a gente abrir mão desse status, a gente vai ter que reduzir esses subsídios. Isso foi conversado com o setor produtivo, como é que eles receberam, como é que o governo pensa em implementar isso, vai conversar com o setor produtivo para fazer isso? Não, evidente, existe toda uma, isso exige toda uma preparação, como dizia, todo um trabalho de agora chegar no ponto por ponto da implementação desse compromisso. Mas, o tratamento diferenciado, as, para falar das vantagens, o tratamento diferenciado, na verdade, nunca nos tirou de onde nós estávamos. o Brasil nos últimos, acho que 15 anos, cresceu zero, uma média de 0% ao ano. Então, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada e, não, nosso comércio não tem crescido, nós temos perdido espaço como ator comercial, quer dizer, com algumas, algum crescimento, mas, totalmente aquém das nossas possibilidades, temos perdido competitividade, temos perdido diversidade na nossa capacidade produtiva, então, tudo aquilo que o tratamento diferenciado era suposto ajudar um país a atingir, no caso do Brasil, não tem sido, se houvesse uma, se houvesse uma percepção de que, realmente, esse tratamento é essencial, nos ajudou, seria uma discussão, mas, a gente não vê que tenha havido resultados que compensam. Então, acho que já em si mesmo, esse abandono se justificaria pela disposição nossa de andar com as nossas próprias pernas e de não depender desse tipo de diferenciação. E, ainda mais, se isso está dentro de um, vou voltar à expressão, de um pacote onde nós temos vantagens muito significativas, ainda mais se justifica. Obrigado. Ministro, diante do anúncio da intenção de explorar novas iniciativas para facilitar comércio, investimento e boas práticas regulatórias, eu gostaria de saber se as equipes já foram ou serão, em breve, instruídas a negociar um acordo de livre comércio, um acordo para evitar dupla tributação e um acordo de investimentos, essa Santíssima Trindade, com os Estados Unidos. Ótimo. Nós realmente queremos começar, convocar muito brevemente a primeira reunião dentro do acordo de cooperação e comércio econômico, que até hoje basicamente não funcionou e queremos que comece a funcionar como o fórum de diálogo para preparar as iniciativas concretas. Isso tudo está dentro desse conceito de parceria para a prosperidade que nós colocamos na declaração, na ideia de que não basta simplesmente um ou outro acordo, nós precisamos de um conjunto de instrumentos para fazer valer essa interconexão da economia brasileira com a economia americana, que para nós é uma chave do crescimento e da prosperidade do Brasil. Então, a ideia é que nós vejamos que tipo de instrumento específico vamos começar a negociar. Esses que você mencionou são evidentemente candidatos muito claros a serem instrumentos que nós começaremos a negociar, mas sobre tudo isso, nós temos dentro desse conceito da parceria para a prosperidade, portanto, um acaboço que permite que várias coisas, e não necessariamente somente esses três acordos, mas queremos, achamos que podemos colocar aí outras iniciativas, essas parcerias setoriais, por exemplo, que já se tentaram no passado e que talvez tenham uma potencialidade grande no futuro, e outras, acordos de reconhecimento mútuo, por exemplo, em determinadas áreas, porque não, coisas que não estão necessariamente dentro de um acordo de livre comércio ou dentro de um acordo de investimentos. Então, a ideia foi não limitativa e não exaustiva de ter um novo espaço, parceria para a prosperidade. E aí dentro, daí vão decorrer, esperamos ao longo do tempo, muito brevemente, de acordos específicos. Bom dia, ministro. Queria que o senhor avaliasse um pouco melhor essa tua ação nas negociações com os Estados Unidos, porque eu tenho ouvido críticas de analistas de que não houve aí uma avaliação com relação à questão de perdas e ganhos do que estava na mesa com os Estados Unidos se negociando ali. Ou seja, o Brasil corre risco de perder mais do que ganhar ao abrir mão dessa questão do status da OMC para tentar algum benefício na OCDE quando você tem México e Chile, que são países em desenvolvimento e que não abriram mão desses Estados. Outra questão é com relação ao que realmente o... qual foi o saldo positivo dessa visita, já que o Brasil se odeu muito mais do que recebeu em troca dos Estados Unidos. O senhor poderia avaliar um pouquinho melhor se isso está dentro da estratégia da política externa do governo? Obrigada. Eu acho que essa avaliação não é correta, não. Acho que nós recebemos muito nessa visita. O ingresso na OCDE é absolutamente essencial como instrumento para nos ajudar no processo de reformas que está em curso no Brasil. Para colocar o Brasil num patamar de confiabilidade que vai permitir reduzir o custo do país, que vai atrair investimentos desde o primeiro momento, eu tenho certeza. Tenho ouvido de interlocutores, de amigos, que os fundos de investimentos, os investidores em todo o mundo, nos Estados Unidos muito certamente, mas em todo o mundo estão entusiasmados com o que isso significa. Já temos recebido esses sinais muito claramente. Vocês precisavam falar com essas pessoas também. E precisavam mudar um pouco as fontes que vocês consultam para fazer as análises. Eu acho que é uma certa seletividade, usar só fontes que querem falar mal. Vamos falar com os fundos de investimentos. Qual é a opção deles de dar entrada no Brasil na OCDE e o que isso significa como estímulo a novos investimentos no Brasil. Só para dar um exemplo. É curioso, porque durante muito tempo, durante muito tempo não, durante dois anos, o Brasil tentou ardentemente o ingresso na OCDE, não se conseguia, todo mundo sabia que isso era uma coisa boa. Aí, quando a gente consegue, eles parecem, ah, não, isso aí não tem tanto valor. acho que há uma certa, um certo viés aí nesse tipo de análise. A declaração do Brasil como aliado preferencial, o Estrotam, isso é uma coisa absolutamente fundamental para a recuperação da nossa capacidade de defesa, da nossa indústria de defesa, da nossa capacidade de nos impormos nessa área, na nossa região, de sermos um parceiro de peso no mundo. isso em termos de estabilidade regional, é algo fantástico, em termos de... Você não está entendendo, o mundo está olhando para o Brasil diferente hoje. As pessoas estão, ao redor do mundo, estão vendo que alguma coisa mudou, que é um novo ator, que é uma coisa que surgiu. Muita gente não quer, muita gente quer que o gigante continue adormecido. O gigante acordou, essa é a mensagem de ontem. Então, acho que é um resultado razoável, acho que é um resultado razoável. E se dentro disso houve... O processo, como eu disse, claro, é uma negociação, temos determinados setores aí, claro, queremos colocar umas coisas, as outras vezes queriam colocar outras, mas é preciso entender o que está por trás desse pacote, o que são ganhos. Como você quantificar também os ganhos de cada uma dessas iniciativas. Você pode quantificar. Eu acho que é possível quantificar se a gente fizer um trabalho de cuidadoso para ver o que vai entrar de investimentos, para ver o que vai entrar de comércio. Mas tem essa outra dimensão que é inquantificável, que é em termos de respeito, de projeção, que também se traduz em vantagens econômicas. Isso é outra coisa, porque só no mundo artificial é que você tem economia de um lado e defesa, segurança de outro. Tudo isso na prática, isso converge. E um país que é respeitado na área de defesa e que tem uma projeção global na área geopolítica, por exemplo, isso se traduz em capacidade negociadora econômica, isso se traduz em prosperidade. Bom dia, embaixador. Eu gostaria de começar lhe perguntando o seguinte. O senhor acha que foi correta a participação do deputado Eduardo Bolsonaro na reunião e não a sua? Eu também gostaria de perguntar. primeiro, se o Brasil, além de isentar vistos para esses cidadãos desses quatro países, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, se o Brasil pretende fazer isso em relação a outros e qual foi a base objetiva na relação custo-benefício dessa medida? E, para finalizar, eu gostaria de perguntar o seguinte. O senhor falou, na introdução, o senhor falou muito que essa nova política internacional do Brasil era baseada em ideias, ideias que o senhor ajudou, algumas o senhor criou, desenvolveu e que se coadunaram com as ideias do presidente. Mas, durante a campanha do presidente Jair Bolsonaro, uma das coisas que ele mais criticava era uma política internacional ideológica. afinal, se essa é uma política baseada nas suas ideias, em grande parte, essa é uma política internacional ideológica ou não? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, o deputado Bolsonaro e eu temos uma visão extremamente coincidente sobre, não só sobre relações com os Estados Unidos, mas sobre a posição do Brasil no mundo, a projeção do Brasil no mundo. e fazemos parte da mesma equipe. O deputado também ajudou muito na construção dessa parceria e eu achei excelente que ele tivesse podido participar junto com o presidente da conversa, porque reforça inteiramente essas ideias que fazem parte da... que estão na base desse novo relacionamento. Eu me senti muito distinguido pela participação do deputado Eduardo lá, porque ele comunga das minhas ideias, da mesma visão que eu. Eu achei excelente, fiquei muito feliz que ele tivesse podido participar absolutamente nada do que se falou em alguns setores aí, de que eu tenha tido qualquer problema com isso, muito pelo contrário. Vamos continuar trabalhando em equipe e essa parceria com o deputado, agora com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados é absolutamente fundamental. Também o detalhe de que o secretário de Estado não estava presente na reunião tampouco, então o contraparte, eu sou contraparte do secretário de Estado americano, então não teria porquê também participar se o secretário de Estado não participou da reunião. Enfim, vistos. Bom, o critério basicamente são os países que são grandes emissores de turistas para o Brasil, é difícil ter um antevê o impacto numérico de quantos mais turistas entrarão, mas terá um impacto extremamente relevante, temos certeza disso, é uma aspiração antiga do setor de turismo no Brasil, e um setor que é intensivo em mão de obra, que gera muito emprego, as vantagens para o Brasil que parecem bastante óbvias de facilitar a vinda de turistas de países prósperos, de países cujos turistas gastam muito no Brasil e que tem outras opções de turismo onde não precisam de vírus, portanto, além do Brasil ser para muitos países emissores de turismo mais longe, ele também tinha esse problema que nós estamos procurando evitar. E, de novo, a partir de uma correção de imagem, porque naquele espelho antigo esse era um elemento em que o Brasil falava, nós precisamos de reciprocidade estrita, porque senão vão achar que nós somos um país menor. Agora que nós não temos mais esse tipo de complexo, nós não temos problema nenhum em isentar determinados países de vistos, isso vai contribuir para o aumento do turismo, a geração de renda aqui, e, ao mesmo tempo, tentando conversar com eles, quando for o caso, para também facilitar os brasileiros lá, o que, no caso dos Estados Unidos, nós vamos começar através da intensificação desse Global Entry, que não é para todos os viajantes, mas que facilita para os viajantes mais frequentes. E a questão das ideias, eu já também escrevi sobre isso, a diferença entre ideias e ideologia, eu acho que são coisas que, de certa forma, se opõem, a ideologia é algo que captura determinados conceitos e os isola da realidade e passa a impor palavras e clichês e palavras de ordem ao pensamento e sufocar o pensamento, essa é a ideologia. Ideias é a seiva viva do pensamento humano, justamente porque são os conceitos em relação com a realidade, isso é o que nós estamos querendo fazer. por exemplo isso, a reciprocidade, a reciprocidade é um conceito absoluto também, é importante, mas, na prática, o que acontece? O Brasil está perdendo o turismo, está perdendo a competitividade em turismo por causa da aplicação desse conceito. Então, isso é de uma ideia, vale a pena a gente isentar, em certos países, grandes emissores de turismo para ganhar turismo? Acho que vale, isso é uma ideia. Ideologia seria dizer que não tem que aplicar a reciprocidade estricta. Havia algum estudo que comprovasse que os turistas desses países deixavam de vir ao Brasil por conta desse visto? Sobretudo considerando que, a partir de final de 2017, iniciou-se o projeto piloto do visto eletrônico. Então, há estudos que comprovavam, foram feitas entrevistas com turistas ou potenciais turistas, indicando que eles deixavam de vir ao Brasil simplesmente por conta do visto? Sim, o Ministério do Turismo tem toda uma série de estudos sobre isso, sobre outros aspectos, não tem eles aqui, mas isso tudo foi feito com uma base técnica, com uma base de pesquisa a partir do Ministério do Turismo. Nós não temos aqui presentes, mas é um ponto importante certamente para perguntar para o ministro Marcelo e para a equipe dele. o Ministério do Turismo e o Ministério do Turismo e o Ministério do Turismo. Obrigada. Isso. O seguinte, primeiro, Venezuela. Mudou alguma coisa essa visita do presidente Bolsonaro à conversa com o Trump ontem? Surgiram margens para interpretações, notícias, apoio logístico até onde ia, intervenção militar. Eu queria que o senhor explicasse como é que está hoje, se mudou alguma coisa com a posição do Brasil em relação à Venezuela. e queria pedir licença para ele perguntar se o presidente Bolsonaro, quando foi a Israel, vai dar uma passada nos territórios palestinos. Ótimo. Em relação à Venezuela, ficou claríssimo que nós coincidimos inteiramente no caráter inaceitável do que está acontecendo na Venezuela, em termos de tragédia humana, de tragédia de uma sociedade que está sendo esfacelada por um regime ditatorial. Na questão do que fazer frente a isso, nós não entramos em detalhes. Há uma convicção de que é preciso agir, de que é preciso não deixar que se volte a uma normalidade completamente espúria na Venezuela, isso é claríssimo. E, por exemplo, os Estados Unidos têm determinadas capacidades de atuação através de sanções econômicas, por exemplo, que nos mencionaram que ainda podem ser muito ampliadas, eles ainda têm outros tipos de sanção a aplicar, para eles é mais fácil de aplicar sanções do que nós e são extremamente relevantes. relevantes. O Brasil tem capacidade de atuação, sobretudo diplomática e política, que nós vamos tentar continuar usando ao máximo, com a convicção de que isso tem funcionado. Então, nós estamos trabalhando juntos, não necessariamente da mesma maneira, mas rumo ao mesmo objetivo. e... Não, não se falou evidentemente disso, não. De forma nenhuma. Oi? Não, não, não. Não, não se falou disso, de forma nenhuma. Não, no momento não está previsto, não. Bom dia, boa tarde já. Ministro Ricardo Della Coleta da Folha de São Paulo, eu queria lhe fazer duas perguntas. uma primeira de uma área mais comercial, que é o da área agrícola. Existiam três pleitos dos Estados Unidos, que era a questão do mercado, da entrada de carne de porco americana aqui, a cota do trigo e a entrada de etanol americano aqui no Brasil. O Brasil sinalizou positivamente que abriria para o trigo e para a carne de porco. Eu queria saber se o Brasil está disposto a também discutir a entrada do etanol americano aqui no Brasil, se isso seria feito de forma unilateral ou se isso depende dos americanos iniciarem conversas para o Brasil também poder exportar etanol para os Estados Unidos. E a segunda pergunta, eu queria me referir à declaração do presidente Bolsonaro sobre a troca dos 15 embaixadores que ele deu na semana passada. e o senhor depois deu uma entrevista à Rádio Gaúcha na semana passada em que o senhor foi perguntado sobre isso e o que o senhor disse é que essa troca se daria entre diplomatas de carreira do Itamaraty. Eu queria entender se essa declaração do senhor inclui a embaixada em Washington e se isso for verdade, se isso quer dizer que está excluído então o nome do Murilo de Aragão que era um dos cotados para assumir esse posto. Muito obrigado. Ótimo. O que era a primeira pergunta mesmo? Etanol. A ministra Tereza Cristina que participou evidentemente da delegação teve conversas acredito muito produtivas lá com o Departamento de Agricultura com o Secretário de Agricultura e colocou a questão do açúcar também nesse contexto porque etanol e açúcar para nós provém da mesma cultura. nos Estados Unidos não então é uma diferença importante que tem que ser muito tida em conta nessa discussão sobre o etanol. Então houve conversas eu não sei exatamente os detalhes das conversas da ministra Tereza Cristina mas que foram colocadas então isso está sendo tratado sim mas sempre evidentemente numa perspectiva do interesse brasileiro também. Em relação aos embaixadores a lista que nós fechamos com o presidente da república das mudanças atuais inclui apenas embaixadores de carreira não significa sim ou não em relação a postos que não estão nessa lista ainda. Não, não está. Não está. Não. Agora temos uma pergunta do Terça Livre de Alain Santos vamos lá. Cadê Alain? Olá. Sou ministro, tudo bom? Aqui é o Alain do Santos do canal Terça Livre TV e eu gostaria de saber quais são as expectativas com relação ao Congresso Nacional para aprovar as medidas que foram decididas entre o presidente Donald Trump e o presidente Jair Bolsonaro e como que o Itamaraty pretende dialogar com o Congresso acerca desses temas. Ótimo. Obrigado, Alain. Vários instrumentos que estão sendo adotados realmente dependerão sobretudo na parte econômica quando nós começarmos a negociar novos instrumentos como o Renan perguntava dentro da parceria para a prosperidade isso tudo terá que passar pelo Congresso. então isso requererá um trabalho tem a assinatura do acordo que foi assinado de salvaguardas tecnológicas que evidentemente tem que ser submetido ao Congresso então isso tudo requererá que nós dialoguemos com o Congresso para mostrar o que acreditamos seriam as grandes vantagens disso para o Brasil nunca falar do caso específico do acordo tecnológico os outros são ainda mais em abstrato esse é concreto é um acordo que permitirá finalmente a utilização da melhor base de lançamento de satélites do mundo que é a base de Alcântara que é um dos grandes tiros no pé que o Brasil vem dando de novo nessa opção do espelho do espelho deformante espelho em que mostrava o Brasil como um país de repente a gente pode usar a base de Alcântara sem tecnologia americana porque não pode é praticamente inviável então vamos finalmente então fazer finalmente temos um acordo com os Estados Unidos que permite a utilização dessa base só para voltar um pouco numa intervenção que eu fiz lá em Washington no evento da Câmara de Comércio antes da fala do presidente eu disse que o Brasil finalmente tem que sair da gaveta o Brasil está na gaveta desde 1822 uma coisa que a gente está tentando fazer é tirar o Brasil da gaveta e tem várias ideias específicas que estavam na gaveta durante muito tempo essa é uma ideia que estava lá de usar a base de Alcântara mas por anti-americanismo não se usava então temos que para o Congresso mostrar as vantagens específicas desse acordo que não fere de nenhuma maneira a soberania nacional soberania nacional no passado sempre foi usada como desculpa para fazer para o atraso e para o anti-americanismo isso está deixando de acontecer portanto mostrar as vantagens específicas e mostrar que isso se dá dentro do quadro que tem outras vantagens específicas e que faz sentido de uma nova política com os Estados Unidos mas eu acredito que os conversistas vão enxergar isso as conversas que já temos tido sobre vários aspectos da relação com os Estados Unidos nos tem mostrado isso por exemplo as conversas tanto com o deputado Bolsonaro que estava conosco lá quanto com quem também nos acompanhou o senador Nelsinho Tradi presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado que recolhe evidentemente o sentimento de outros senadores é de que estamos apontando no rumo certo e de que os congressistas vão reconhecer as vantagens específicas do que está sendo feito e essa é a expectativa que a gente tem uma pergunta agora de Tarcísio Moraes da Renova Mídia boa tarde ministro aqui é Tarcísio Moraes da Renova Mídia o governo brasileiro conversou com os Estados Unidos sobre a influência do grupo terrorista imbanês Hezbollah na Venezuela obrigado isso nós não conversamos na conversa com o evento lá com o presidente Trump mas nós temos preocupação com a presença de elementos terroristas na Venezuela isso nós falamos em outras ocasiões é uma preocupação americana que acompanham também isso então é algo que precisa ser conversado precisa ser monitorado mas não necessariamente claro no nível presidencial mas de novo isso é um outro elemento de uma grande mudança nas nossas atitudes percepções até recentemente não se admitia que havia terrorismo na América do Sul nenhuma presença de terroristas e hoje se sabe por inteligência que isso pode ser uma ameaça que isso é certamente uma ameaça no caso da Venezuela independentemente de qual grupo quais grupos que estão ali presentes um dos grandes problemas do colapso venezuelano é a presença de grupos terroristas e antes não se podia falar isso era por algum motivo que eu ignoro era politicamente incorreto dizer que havia uma preocupação com terrorismo e hoje nós assumimos isso porque claro porque de novo não queremos falar de palavras queremos falar da realidade e a realidade é de que existem grupos terroristas que podem nos ameaçar e ameaçar toda a região no caso e isso precisa ser conversado e acho que isso é uma das boas coisas da relação com os Estados Unidos que é um país que também tende a ver as coisas pela realidade e não pela ideologia terceira e última pergunta remota estudos nacionais Cristian D. Rosa a pergunta é de Fábio Gonçalves dos estudos nacionais ministro o senhor ficou conhecido nos círculos conservadores quando o filósofo Olavo de Carvalho compartilhou um artigo de sua autoria chamado Trump e o Ocidente em que o senhor contextualiza o fenômeno Trump e a ascensão dos movimentos nacionalistas na Europa como uma reação ao que se tem chamado de globalismo que é diferente de globalização a pergunta é como o novo Itamaraty enxerga o Brasil dentro desta dinâmica mundial ótimo nós chegamos como um país que pode fazer uma diferença gigantesca nessa confrontação contra o globalismo que nós acreditamos que é uma ideologia e um sistema perverso para o ser humano então muita gente acho que está preocupada com o Brasil porque falei que o gigante acordou e esse gigante acordou para fazer certas coisas e esse gigante acordou uma delas é para recuperar certos valores profundos do ser humano coisa que eu tenho falado também para verticalizar o ser humano tentar ajudar nisso então esse gigante acordou e ele entrou em campo ele entrou em campo e muita gente que quer manter uma humanidade completamente materialista completamente alheia as nações alheias a si mesmas que quer isolar fragmentar as sociedades que quer as sociedades que não funcionem que quer um mundo promovido simplesmente pelo materialismo isso tudo esse gigante está assustando então e acho que sobretudo a partir de ontem porque acho que nós estamos nos unindo com uma corrente de pensamento que é muito forte que é muito forte nos Estados Unidos que é representada pelo governo do presidente Trump e então o Brasil estava acho que ou em muitos casos ou na ou simplesmente dormindo ou na coluna pró-globalista com as ideias que nós temos tentado trazer nós mudamos de coluna e estamos tentando trabalhar por algo que nós achamos que é bom que é o bem dos brasileiros que é o que as pessoas querem para o mundo então achamos que o Brasil pode fazer uma diferença imensa e isso está sendo percebido por por várias correntes ao redor do mundo acho que tantos algumas que gostam do que a gente está fazendo quanto outras que se opõem mas certamente em qualquer desses casos o Brasil hoje é uma referência com a qual é preciso contar é preciso contar dentro dessa problematização porque o que nós estamos tentando fazer é problematizar uma série de coisas que eram dadas como certas que o mundo estava indo para um determinado lado que estava indo para um lado onde você não tem mais nação onde você não tem mais família onde você não tem mais homem e mulher etc e o Brasil é contra isso o Brasil hoje é contra isso de modo que é um país que sim de repente as pessoas estavam ali e de repente opa tem um Brasil aqui no meio boa tarde ministro queria retomar o tema de Oriente Médio com essa visita que o presidente Bolsonaro fará a Israel nos próximos dias o presidente Bolsonaro vai ficar três, quatro dias um momento politicamente sensível porque é logo antes da eleição que o Netanyahu está numa situação difícil ou seja é difícil imaginar que uma visita tão longa num momento tão sensível não tenha alguma coisa substancial de relevante eu estou me referindo obviamente ao anúncio da transferência da embaixada a decisão está tomada isso é uma coisa que ainda está sendo discutida eu queria que o senhor desse uma atualizada nesse tema e ainda nessa questão de convergência do Brasil com Israel com os Estados Unidos o senhor mencionou agora grupos terroristas se essa convergência do Brasil com os Estados Unidos e Israel levará a algum tipo de rebaixamento da relação com o Irã por exemplo se expulsar o embaixador retirar o embaixador do Brasil de lá pelos vínculos do Irã com o Hezbollah Obrigado 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 Sam em relação a visita a Israel é certamente uma visita que tem um grau de expectativa muito grande nós pretendemos que a resposta a essa expectativa seja tão positiva quanto eu tenho certeza foi a resposta a expectativa quanto a visita aos Estados Unidos estamos trabalhando para que haja coisas muito substantivas interesse mútuo na visita e a questão de Jerusalém é algo que como todo mundo sabe é importantíssima faz parte da da essência do que pode significar essa nova relação com Israel mas ela envolve toda uma série de sensibilidades então a forma que vai ser tomada agora todos os instrumentos que nós pretendemos desenvolver na visita a Israel ainda estamos estudando é normal em preparação de qualquer visita presidencial que a preparação se intensifica no final e que os resultados são basicamente definidos na reta final da visita mas a partir de um vetor muito claro de assim como com os Estados Unidos de mudança de patamar na relação com Israel com tudo que isso implica de positivo e ao mesmo tempo claro coisa que temos insistido sem que isso signifique em nada um problema em relação aos países árabes vizinhos de Israel ou aos países de maioria islâmica como um todo ao contrário queremos intensificar com eles mas em relação especificamente ao Irã enfim não temos nenhum plano de relação a rebaixamento de relações diplomáticas o que existe e isso eu testemunhei quando fui à conferência sobre paz e segurança no Oriente Médio em Varsóvia existe uma preocupação gigantesca dos países árabes em relação ao comportamento do Irã que estão lá que estão ali do lado e que tem toda uma série de percepções sobre o comportamento do Irã então isso não sou eu que falo é dito pela Arábia Saudita pelos países do Golfo etc por exemplo sobre sobre essa essa situação então coisa que nós queremos acompanhar porque o Brasil quer inclusive através de uma maior presença no relacionamento com Israel o Brasil quer contribuir para paz para estabilidade naquela região não queremos outra coisa queremos que todas as nossas ações sejam favoráveis a isso queremos expandir já falado recebi na semana passada o chanceler dos Emirados Árabes Unidos foi uma conversa excelente estamos com planos de cooperação para através dos Emirados Árabes aumentar nossas exportações de alimentos para toda a região inclusive para a Índia combinamos de começar um trabalho de aproveitar o hub dos Emirados Árabes e a penetração comercial extraordinária que eles têm naquela em todo o Oriente praticamente desde o leste da África até o sul da Ásia aproveitar isso para expandir o nosso comércio eles têm interesse enorme em aumentar a presença dos fundos de investimento deles no Brasil então essa é uma nova relação também que nós queremos construir não só com Israel também com os países árabes países de maioria Unida Muçulmana e todos os países com os quais que queiram isso conosco mas ao mesmo tempo nós queremos ver também o mundo não a partir de coisas de preconceitos mas de conceitos então no caso eu dei esse exemplo os países árabes têm determinadas preocupações em relação ao Irã por exemplo e é uma coisa que a gente precisa conhecer Obrigada ministro Boa tarde a minha dúvida é mais sobre uma questão operacional aqui do trabalho jornalístico é porque acho que é a primeira vez que eu presencio algumas perguntas remotas inclusive uma delas do Alan Santos que depois teve aquele episódio envolvendo a jornalista Constança Rezende que foi desmentido que havia sido publicado queria entender se o canal está aberto para outros veículos enviarem essas perguntas de forma remota de que forma porque isso não estava no aviso de pauta que o Itamarati encaminhou às 10h40 dizendo que havia de repente essa possibilidade de mandar as perguntas por áudio Obrigada Obrigado Certamente está aberto tem que ver com a nossa assessoria de imprensa como operacionalizar isso e os detalhes mas a nossa disposição é de que esteja aberto sim Boa tarde ministro eu só queria voltar numa questão que o senhor já falou para entender um pouquinho melhor como a entrada do Brasil na OCDE dialoga com essa teoria antiglobalista que o senhor defende as suas ideias Ótimo Essa é muito importante porque a OCDE se tornou um instrumento muito importante de abertura econômica de racionalidade econômica e que tem a ver com com o processo de globalização e nós temos absolutamente nada contra muito pelo contrário o processo de globalização em si é um processo que cria riqueza que cria oportunidades e a OCDE é uma parte disso o que a gente vê como problema que é o globalismo é quando nesse processo de globalização ele é capturado por ideologias que são que não tem nada a ver com ele e que passam a tentar controlá-lo para levar essa a economia liberal da qual a OCDE é um dos esteios levá-la para fins outros para fins de antinacionais para fins de politicamente correto para fins de ideologia de gênero para fins etc que não tem nada a ver isso mas é o globalismo essa captura ideológica da globalização então nós acreditamos que a presença do Brasil com assim como outros países como os próprios Estados Unidos com as ideias que nós temos pode favorecer justamente libertar talvez a globalização desse tipo de ideologia e fazer que ela sirva realmente ao que pode servir aos seus propósitos de criar riqueza de criar oportunidades porque o que nós vemos é que a economia liberal ela não precisa funcionar na base de um vazio espiritual isso é que as pessoas tem que entender e muito menos na base de uma ideologia perversa a economia liberal pode e deve funcionar na base de valores que são normalmente chamados de valores conservadores valores da nação etc isso eu também tive a oportunidade de falar na apresentação que eu fiz na câmara de comércio em Washington eu queria passar eu tinha tempo de passar limpo no avião mas não deu infelizmente senão eu já teria publicado o que eu quero publicar o que eu falei lá mas eu acho que isso é fundamental entender que a economia aberta a economia liberal ela precisa na verdade não é só que ela pode ela precisa funcionar na base sobre a base de sociedades coerentes sociedades que funcionem e que tenham seus valores e que não seja simplesmente uma geleia geral isso é que é uma das grandes mudanças que nós pudemos ajudar a implementar porque durante um tempo parecia que para você ter uma economia eficiente você não podia ter valores embaixo ou em cima melhor dizendo e acho que ao contrário uma 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 economia globalizada sem valor justamente ela caminha para o lado ela caminha para o lado errado isso é que é o problema do isso é que constitui na verdade o globalismo e que é a nossa e que é a nossa preocupação Boa tarde ministro semana passada em uma entrevista o senhor falou que ainda não há nada decidido sobre a transferência da embaixada para Jerusalém uma parte da bancada evangélica reagiu um deputado da bancada evangélica chegou a dizer a lembrar que muitos evangélicos votaram em Bolsonaro com base nessa promessa pergunta que eu faço o senhor é o que falta para isso ser decidido quando será decidido e se existe a possibilidade dessa promessa não ser concretizada obrigado muito obrigado nós temos total consciência da percepção da bancada evangélica sobre a importância desse ponto que é a nossa percepção também da enorme importância dessa possibilidade tenho tido a oportunidade de conversar já com o presidente da república sobre isso é uma decisão que evidentemente como todas as grandes decisões de política externa dependem do presidente da república justamente para analisar todo esse contexto que eu falava toda essa questão de que é uma é um movimento que tem que ser feito dentro de uma correta um correto encaixe dentro de outras políticas dentro da região para que fique claro que se for o caso que seria um movimento positivo e um movimento como parte de um processo de uma contribuição do Brasil para a paz para a estabilidade e como eu dizia algo que enfim é de grande relevância para a visita e tende a a forma que o conjunto das nossas iniciativas com Israel vão tomar certamente vai como é comum eu dizia vai tomar forma provavelmente a reta final da preparação mas nós temos extremamente presente a enorme expectativa de que isso gera e o enorme simbolismo e sobretudo o caráter fundamental da relação com Israel que vai além simplesmente da questão de trocas comerciais da tecnologia como com qualquer país mas aqui no caso de Israel por causa também de opções equivocadas do passado é uma relação que ficou desconectada de todo esse mundo da simbologia dos valores isso é que a gente também tem que recuperar mas enfim então a forma do que a gente vai fazer com Israel acho que vamos ter que esperar a visita a visita a Israel assim como muitas coisas que nós conseguimos com os Estados Unidos até a véspera não tinham não tinham essa forma e agora vocês estão vendo qual é a forma que isso tomou Ministro eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão do trigo aquela cota que foi aberta aí de vender sem tarifa para os Estados Unidos e queria saber se isso abre espaço para uma negociação em cima da questão do aço que está sobretaxado pelos Estados Unidos ótimo não, certamente isso era um era uma algo que a gente precisava resolver a questão do trigo dentro da relação algo antigo e é um exemplo de uma das coisas concretas que foi que foi colocada dentro dessa onde essa atmosfera foi criada e esse contexto da visita como um todo permitiu encaminhar assim como por exemplo a vinda de missão técnica americana para a gente retomar o acesso da nossa carne bovina aos Estados Unidos isso também eu mencionei antes mas também é um resultado importante mas é claro que há outros elementos dessa pauta comercial específica que não foram tratados ali como o etanol que alguém perguntou e como o aço então dentro dessa parceria para a possibilidade que esse novo conceito que a gente está lançando e que tem poderá ter terá vários instrumentos dentro dele certamente esse diálogo específico sobre sobre esses elementos entrará o que nós temos a convicção é de que com esse contexto geral favorável é muito mais fácil negociar quando as pessoas estão alegres estão sorrindo estão numa relação boa do que quando não então é claro que tem esses interesses mas esses temas mais difíceis da agenda comercial isso é diplomacia isso que a gente faz você tem que criar uma atmosfera positiva isso que a gente está fazendo para solucionar temas específicos então eu tenho certeza de que as condições hoje para nós tratarmos do tema do aço que você mencionou são muito melhores do que ontem porque existe a boa vontade existe essa convicção de uma parceria que transcende as eventuais dificuldades comerciais específicas é porque o governo argentino ele já começa a se manifestar hoje em relação a questão do trigo tem algumas declarações como o secretário do governo de agroindústria Luiz Echeveri falou a imprensa local que está muito preocupado com essa questão que pode ser um golpe para exportações argentinas vocês conversaram com os argentinos sobre essa questão nós temos conversado muito com a argentina e nós temos conversado sobretudo numa visão sistêmica de recuperação e dinamização do mercosul isso é importante ter presente como contexto porque até dezembro havia toda uma enorme preocupação argentina sobre o futuro do mercosul e dentro do governo nós tivemos esse tipo de discussão e encaminhamos a questão do mercosul para algo onde nós convergimos muito claramente com a argentina porque claro havia um pouco talvez até por declarações que foram distorcidas durante a campanha mas havia expectativa que o Brasil ia sair do mercosul ou de que o mercosul seria reduzido e isso claro causou preocupação na argentina e nós nosso esforço para o Amaraty junto com o Ministério da Economia sobretudo trouxemos isso para algo que é melhor acredito para o nosso interesse mas também para a argentina e lançamos estamos relançando o mercosul como plataforma negociadora então todas as preocupações que surgem nós temos no caso é uma preocupação que não é necessariamente parte do processo atual do mercosul mas existe uma atmosfera muito boa para nós tratarmos disso com a argentina assim como preocupações que nós temos por exemplo o acesso ao açúcar brasileiro à argentina que nunca foi solucionado desde 1991 nós tentamos colocar o açúcar brasileiro no mercosul e nunca foi possível então é uma preocupação nossa também queremos tratar de repente tudo isso em conjunto de repente pode ser oportunidade para nós resolvermos alguma dessas questões que já deveriam estar dentro do mercosul ministro aproveitando que o senhor falou em ideologia de gênero e família eu gostaria de saber se os diplomatas brasileiros nos organismos internacionais vão assumir a posição de declarar que todas as menções a termo gênero nos tratados internacionais devem ser interpretadas como uma referência ao sexo biológico e se a gente vai começar a se posicionar claramente em relação a que aborto não faz parte de política de planejamento familiar e aí eu gostaria de saber se a gente pretende ter um alinhamento mais claro com os países não alinhados grande parte dos países africanos asiáticos a Santa Sé e a política também do presidente atual presidente dos Estados Unidos o Donald Trump nesses assuntos ótimo obrigado por trazer essa dimensão também nós temos falado bastante sobretudo com a ministra Damares para atualizar a nossa pauta de atuação nesses temas nós estamos fazendo isso de uma maneira muito clara é claro que são temas que tem vários deslobramentos em vários organismos com várias conotações diferentes em vários documentos diferentes então é bastante complexo e a gente tem que repassar tudo isso de uma maneira que faça sentido mas eu acho que a nossa disposição básica é bastante clara que é de agir na direção do que nos parece que é a visão da grande maioria da sociedade brasileira a respeito desses temas então é essa ideia de uma política externa no caso de política de direitos humanos e de atuação na área de direitos humanos que reflita a sociedade brasileira de dentro para fora ou seja a gente tem que refletir o que fazer uma política externa próxima do que deseja o povo brasileiro e não simplesmente tentar trazer conceitos que são formulados fora e impô-los ao povo brasileiro acho que é uma mudança completa de vetor claro que esse vetor é complexo e tem que ver exatamente como ele aterriza mas a mudança de vetor é clara de uma política do Brasil para fora ou seja tentando refletir no exterior o que é o povo brasileiro hoje e ontem o contrário tentando trazer ideias muitas vezes estranhas ao sentimento do povo brasileiro e tentando impô-las isso não tem mais posso? posso? eu vou eu vim é, inclusive eu cheguei essa manhã e fiz questão de vir para falar com vocês em sessão de prova que eu vim especificamente para essa para essa entrevista porque tem que embarcar para o Chile só para falar duas coisas a reunião dos presidentes sul-americanos e a visita bilateral na reunião dos presidentes sul-americanos nós gostamos muito da ideia chilena que o Chile está conduzindo com um grande empenho e aderimos a ela de substituir a UNASUR que é um organismo que já não faz sentido um organismo falido porque foi capturado por uma agenda e nasceu já com visto de origem uma agenda que no fundo não era de integração era de desintegração dos países e da criação de um bloco completamente diferente e substituir isso por um organismo que reflita a realidade de hoje um organismo mais leve que realmente se dedique a iniciativas específicas concretas entre os países da América do Sul que poderão ter várias formas e vários setores seja a integração física que era um pouco a expectativa que a UNASUR fizesse eu sempre digo que a UNASUR durou não sei quantos anos nunca abriu um quilômetro de rodovia então tentar ter programas específicos por exemplo integração física mas várias outras coisas diálogo político inclusive mas sobretudo continuar tendo um instrumento sul-americano porque isso foi inclusive uma originalmente uma ideia do Brasil tem que dizer que é uma ideia boa da política externa de um governo anterior que foi nos anos 90 de criar um espaço político sul-americano com a primeira cúpula sul-americana do ano 2000 já que o Conselho de América Latina continua existindo você tem organismos latino-americanos mas por uma questão geográfica evidente a América do Sul precisava ter um espaço e não tinha então isso foi criado achou-se que a UNASUR seria o grande espaço sul-americano não deu certo mas é preciso que continue existindo um organismo que de maneira leve flexível e prática mas que agregue que reflita o fato de que você tem uma região América do Sul que precisa se integrar e na dimensão bilateral nós temos uma clara convergência de ideias hoje de conceitos com o Chile além de um enorme conjunto de interesses econômicos recíprocos é uma relação claro que já era muito boa mas que hoje pela relação pessoal excelente entre o presidente Pinheiro e o presidente Bolsonaro tem uma possibilidade de se potencializar ainda mais temos a certeza de que por exemplo temos finalmente que aproveitar toda a possibilidade de chegar ao Pacífico através do Chile a partir do Brasil claro que depende não só do Chile mas nessa parte de infraestrutura que nós queremos incrementar a dimensão de investimentos evidentemente onde o Chile é um grande investidor no Brasil e vice-versa também mas sobretudo marcar o excelente momento das relações Brasil-Chile com a ideia de criar novas coisas concretas a ideia é que os países os países sul-americanos façam um movimento em conjunto nós estamos pensando se é na visita ou logo depois mas a ideia é que nós nos movamos em conjunto é obrigado e aí e aí Obrigado.